Fala aí, irmão do Diesel, Planeta Responde na área, feito para você tirar suas dúvidas sobre caminhões. Mande nos comentários suas perguntas, suas dúvidas, que a gente responde aqui no Planeta. Segunda a sexta, tem Planeta Responde, e vamos à pergunta de hoje, que é do Tony P.G. Pessoal, F4000 precisa usar tacógrafo? Você precisa porque não vem de fábrica. Parabéns pelo trabalho. Tony, F4000 é um veículo com PBT de 6,8 kg. Significa que ela precisa sim de tacógrafo. As resoluções 14-98-87-99 do CONTRAN dizem que estão obrigados a usar tacógrafo todos os veículos de carga com PBT superior a 4.536 kg, fabricados a partir de 1 de janeiro de 1991. E a F4000 vem sim, como o tacógrafo falava. Até pouco tempo atrás, ele era instalado atrás do banco do passageiro. E agora, com o tacógrafo digital, passou para o painel. Bom, é isso aí, pessoal. Mande sua pergunta, curta, compartilhe, porque esse programa é feito para você. Obrigado por participar e obrigado por assistir. Um abraço.